Não no canal original! Claro que eu sou original mesmo! E não tem outro! Não, claro que não tem! Diretamente aqui do Boteco de Raimundo! Criaclário é oró! Você sabe por que eu estou com esse pandeiro na mão! Espera! Calma! Estou com o pandeiro aqui que eu fiz uma multa que é homenagem à Nau! Você vai gostar! Calma, calma! Olha, eu só vou dizer qual é você, né? Eu ia pra cá me desmoralizar! Mau, você gosta de samba? Claro! Pronto! Quem não gosta do samba, o sujeito não é! Ou é ruim na cabeça? Ou é doente do peito? Ou é doente do peito? Você! Nem é ruim na cabeça, nem é doente do peito! É! Eu sou belê belê! Vai gostar do samba que eu fiz em homenagem a você! Não é do canal original! Se é homenagem a mim, eu vou botar mais aí! Vou até me espalhar! Você! Só gosta de café no coador, não é isso? Claro! Café de cafeteiro você não gosta! Não! Você tem um paladar apurado que você consegue identificar! Claro! É, galera! Verdade! Café que é café, tem que ser no coador! Tem que ser no coador! É, cara! É! Foi através disso aí que me veio a inspiração para fazer uma música em homenagem a você em ritmo de samba! Eu quero ler! Eu quero ler! Vai! Posso ficar perto de você? Não! É! Aí tá vamos no carro não! Calma, calma, pra não! Oh! Vai dividir! Eu fiz um café pa não ele não gostou! Usei a cafeteira e não brigou! Eu fiz um café pa não ele não gostou! Usei a cafeteira e não brigou! E nós só quer café! No coador ele só quer café! No coador ele só quer café! Ai! Lucuador, ele só quer no cu 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 Pare! Fecha o negócio daqui, tira aí É, vou quebrar mesmo Não quero mais Eu não quero mais Lucuador, você não tá gostando da mão? Lucuador, não Lucuador, não Calha! Lucuador, no céu Lucuador, ele só quer café Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Pedir pra parar Tá pensando que cachaça é Água não do canal? Misericórdia Larga essa malvada menino